Olha, eu vou abrir a edição de hoje falando das dificuldades enfrentadas por quem depende da saúde pública em Álvares Machado. Em postos de saúde faltam medicamentos. Já no único hospital da cidade, atendimentos estão sendo prejudicados por conta da falta de materiais e também dos atrasos de salários de funcionários. Bom dia! Bom dia, dona Rosa! Chegou o meu remédio? Ainda não, estamos esperando para ver se em fevereiro chega. Ah é? Está no fevereiro? Faz dois meses que a dona Rosa tem ouvido a mesma resposta na UBS Central de Álvares Machado, na região de Presidente Prudente, onde vai buscar os remédios que precisa para problemas respiratórios. Na mesma situação dela, tem outros quase 600 pacientes. Fica ruim, né? A gente está ficando rouca já. Começa a ficar rouca, começa a sair catarro da garganta, porque vem, acho que vai resolver, sei lá o que é. É grave, né? É grave. A dispensa está vazia. Em compensação, a lista de medicamentos em falta, ó, dos 280 que podem ser fornecidos, pelo menos 24 estão em falta. Segundo a diretora de saúde do município, os funcionários que buscam o material em Presidente Prudente estão voltando com as mãos vazias. Nós temos um atraso desde agosto que vem irregular, esse medicamento de alto custo. É um medicamento mais caro e é de competência do Estado. Qual que é a nossa competência? É dentro do REMUME, que é uma relação municipal de medicamentos, que nós temos a obrigação de fornecer. Nós temos um processo agora de licitação, estamos aguardando, eu acredito que em 10 dias esse problema vai estar resolvido. É, mas as reclamações do atendimento de saúde não se limitam à UBS. Aqui na Santa Casa, que é o único hospital da cidade, também faltam remédios e materiais utilizados para a internação dos pacientes. E os funcionários estão com salários atrasados há dois meses. A gente tem água, a gente tem luz, a gente precisa fazer compra. Eu tenho uma criança de um ano e um mês e um moço de 18, preciso comprar as coisas para ele, preciso comprar leite. E está difícil, a gente espera esse dinheiro para pagar as contas, não chega. A gente trabalha, não é por boniteza, a gente trabalha porque a gente precisa. As contas não esperam, que nem eu tenho três crianças, material de escola, tudo, conta de água, luz, essas contas, né? E aí está difícil. Segundo o provedor da Irmandade que administra o hospital, os trabalhos dependem de verbas públicas e parte delas vem da prefeitura, com a finalidade de custear o pronto-socorro. Nosso orçamento para esse ano era 161 mil para poder tocar a entidade melhor. Eles grosaram e aprovaram a lei orçamentária em 132. E a gente tem que se virar com isso. Se eu tiver 200 internados aqui, eu tenho que se virar com 182 mil reais que eu tenho em verba. Então, pelo menos 10% que eles passam a migalha que eles passam para nós, passe em dia, por favor. A diretora de saúde disse que foi preciso um acordo com o Ministério Público para a resolução do impasse. Está sendo repassada a parcela de 135 mil. Até o dia 14 de fevereiro será repassada mais uma parcela de 135 mil, porém, e subsequentes serão as outras, que são 12 parcelas. A responsabilidade municipal é apenas da urgência e emergência e da atenção básica, que é nossas ESFs e a UBS. Bom, a difetragem respostas em relação aos medicamentos que estão em falta. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica informou que desabastecimentos temporários podem acontecer caso haja aumento inesperado da demanda, atraso por parte do fornecedor, entre outros motivos. A coordenadoria ainda esclareceu que os medicamentos em falta já estão em processo de aquisição, mas não deu um prazo para que isso aconteça. Então, vamos lá.